Fala galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou aqui falar um pouquinho sobre como você aumenta as visualizações dos seus vídeos. Basicamente, para você aumentar as visualizações dos seus vídeos, assim você vai precisar sempre melhorar o seu conteúdo, trazer um conteúdo bom, assim tentar nunca trazer alguma coisa copiada dos outros, tipo, hoje em dia está tendo um troço lá da goiaba, não sei o que lá. Então, tem muita gente copiando esses vídeos só para ganhar visualização, mas a pessoa só vai ver esse vídeo, não vai se inscrever no seu canal. Então, eu acho que eu aconselho vocês a fazer uns conteúdo de qualidade, também sempre trazer um microfone bom. Bom, sim, pode ser até um microfone ruim, só que você sempre vai ter que tratar bem o áudio, para evitar o máximo de ruído e não estressar o seu público durante o vídeo, que fica geralmente aquele chiado de fundo muito chato. Também outras formas, são você ter uma miniatura de qualidade e a definição do seu vídeo estar pelo menos em 720 pixels, que é uma qualidade em HD. Nos títulos dos seus vídeos, você sempre tem que pensar em alguma coisa que chame o seu público, assim, algum título chamativo, alguma coisa que traga a curiosidade do pessoal, algo assim. Basicamente, são essas formas. Tente sempre evitar deixar em alguns gameplays aquela bordinha preta, que fica meio feio, tenta fazer algum efeito embaixo, bota um wallpaper embaixo, sei lá. Tenha sua criatividade sempre. Então, basicamente, é essas minhas dicas. Espero ajudar alguém, né? Se você deixar, também lembre-se de agradecer o seu público por ter assistido o seu vídeo. pedir assim pra deixar um like, entre aspas, né? Porque o like, ele basicamente vai fazer só a pessoa saber que o conteúdo dela foi bom e que muitas pessoas gostaram e, geralmente, isso faz com que traga mais vídeos do mesmo conteúdo. Então, deixa aí o seu like aí embaixo. Também compartilha o vídeo aí nas redes sociais. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por quem assistiu até agora e até a próxima.